Para você que está chegando agora, hoje o Estúdio Pop está aqui com o Gabriel Guedes. Gabriel, você sofreu uma influência muito grande dentro da sua casa, com a música do seu avô, com a música do seu pai, com o Clube da Esquina, por ser, inclusive, afilhado de batismo do Bituca. Mas assim, você acha que a sua música, a característica de produção dela é diferente do seu pai ou do seu avô? As minhas músicas próprias, eu acho que são completamente diferentes. Eu fiquei meio duvidoso das minhas músicas, porque eu via no meu pai, no meu avô, meus heróis, eu ainda vejo meus heróis, a maneira melódica deles fazerem, e eu sempre tive uma resistência com as minhas músicas. Até tive uma vez num centro espírita e recebi uma mensagem falando que meu avô me disse que é para eu confiar mais em mim. E aí eu saí de lá meio inspirado e falei, quer saber de uma coisa? É mesmo, vou defender mais as minhas músicas, sem ter essa vergonha. Na verdade, é uma coisa do ego, que a gente fica assim, não posso me... Porque meu avô e meu pai fizeram aquelas músicas. Eu falei, bicho, negócio assim, cortei essa parada, entendeu? Vou fazer minhas músicas porque eu tive um insight vendo o Paulo Braga, que foi o baterista do Tom Jobim. Uma vez, eu estava em Belo Horizonte e vi um show dele, ele é baterista, né? Teve uma hora que ele falou, agora eu estou tocando umas músicas aqui do maestro, mas vou tocar uma música de minha autoria. Saiu da bateria, foi para o pandeiro e começou a tocar pandeiro e cantar, e o violonista acompanhando ele, né? Uma música dele. Eu falei, cara, Paulo Braga, baterista do Tom Jobim, da Elis Regina, gravou com Deus e o Mundo. Se ele tocou como, na minha opinião, um dos maiores expoentes da composição brasileira, e está aí defendendo a música dele, cara, então acho que é para cada um de nós defender a nossa, entendeu? Está faltando para mim. Pois é, cara, e ele me deu um insight. Depois que meu avô ainda me falou via espírito, que é para eu acreditar mais, eu falei, quer saber, cara? Vou defender minhas músicas também. Aí gravei o meu primeiro disco autoral, que é esse daqui, que foi lançado dia 12 do 12 do 2012, lá dentro da igreja de Santa Tereza. E foi super legal, tinha orquestra, é um CD que eu fiz com meus próprios recursos, que foram pouquíssimos, entendeu? E tem a participação do meu pai, né, do Beto, do meu padrinho, que é o Bituca, do Loborges, do Tony Wharton, do Flávio Venturini, do Tavinho Moura. E aí, poxa, tive uma presença maravilhosa da Jasmine Godoy, que ela é filha do Marcelo Godoy, que é um grande compositor aqui da terra e um querido amigo, maravilhoso. E a filha dele, assim, ela canta muito bonita e compõe super legal. A gente fez essa música, assim, super rápido. E, bom, então é isso. Aí a gente está começando a defender. Quer ver, vou tocar uma peça, uma música. Minha. Agora, será que é minha? Não, talvez não. Vou tocar uma outra coisa que não é minha, mas é uma coisa que eu gosto muito, que é do Wagner Tias. Que é uma valsa dele que chama Armina. E Armina significa as meninas. 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 Amém. 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 Nossa, excelente. Tio Wagner, nós amamos você, maestro. Nossa, excelente. E assim, qual que é a influência, por exemplo, que o Wagner Tiso tem sobre você? Ah, então, eu sou muito apaixonado com ele, quer ver? Eu fiz uma música recente que chama-se I Am, que vai entrar no meu próximo disco autoral. O disco vai chamar Para as Almas, que é bem assim. Amém. 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 Amém.